ordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a sua e a debater o cumprimento pelo Poder Executivo das metas fiscais estabelecidas para o Estado relativas ao 3º quadrimestre de 2020 e aos 1º, 2º e 3º quadrimestre de 2021, conforme determina o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós vamos suspender por alguns minutos para aguardar a presença de todos e para entendimentos já preliminares. Estão suspensos o nosso trabalho. Deputado João Magalhães, à distância, a quem agradecemos, juntamente com o nosso querido Sávio Sousa Cruz, que sempre está aí de sentinela para servir sempre aqui no Poder Legislativo. Agradecemos a presença e a disponibilidade. O requerimento versa o seguinte. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater o cumprimento pelo Poder Executivo das metas fiscais estabelecidas para o Estado relativos ao 1º e 2º quadrimestre de 2022, conforme determino para 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, com a presença dos secretários de Estado, de seus representantes e de secretários de Estado de Planejamento e Gestão e secretários da Fazenda. Doutora, nós vamos então... Eu vou pedir ao deputado Cárcio Soares que coloque em votação, na condição de vice-presidente da comissão, coloque em votação o requerimento. Perfeitamente, doutor Elita Quini, nosso presidente, coloco em votação o requerimento. Os deputados que não concordem, se manifestem pelo microfone, por gentileza. Não havendo, está aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado doutor Elita Quini. Passa-se a... Agradeço ao deputado Cárcio Soares e passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião. A presidência convida a tomar à mesa os seguintes convidados. Agradeço ao deputado Cárcio Soares e o deputado Cárcio Soares. Agradeço ao deputado Cárcio Soares. Agradeço ao deputado Cárcio Soares e o deputado Cárcio Soares e o deputado Cárcio Soares e o deputado Cárcio Soares. A presidência convida a tomar à assento à mesa os seguintes convidados. Sr. Fábio Rodrigo Amaral, de Assunção, subsecretário da Fazenda, e Felipe Magalhães Parreiras Souza, subsecretário de Planejamento. Tá, tá certo, tá certo. Na ordem, nós vamos chamar qual do senhor? Não, eu vou agradecer pela presença. Nesse momento, a presença é a presença. Então, agora nós vamos passar a ouvir o senhor Felipe Magno Parreiras Souza, que é o subsecretário de Planejamento. Bom dia, presidente e deputado Eli, bom dia, deputado Carlos Soares, demais que estão nos acompanhando. A gente fez uma apresentação bem rápida, bem sucinta, para a gente tentar trazer aqui os números do Estado, dos últimos quadrimestres. A gente já tem um tempinho que a gente não faz essa reunião, então ficaram alguns quadrimestres para serem discutidos. A gente tentou trazer algumas coisas relacionadas aos anos fechados também, desde o início do governo do governador Romeu Zema, além de algumas informações que a gente acha importante compartilhar com todos dessa comissão, ainda que não sejam unicamente indicadores da Lei de Responsabilidade Fiscal e indicadores que demandem essa discussão aqui na Assembleia Legislativa. Então, acho que pode passar para o primeiro slide. De uma forma já um pouco mais ampla sobre a receita orçamentária, a gente trouxe ali informações desde o terceiro quadrimestre de 2020 até o segundo quadrimestre de 2022, sobre a arrecadação estadual, como que ela performou dentro de cada um desses quadrimestres, o segundo e o terceiro de forma acumulada dentro do exercício. Então, acho que uma comparação importante que a gente pode fazer aqui é do segundo quadrimestre do ano passado, de 2021, em relação ao que a gente já tem apurado no segundo quadrimestre de 2022. A gente tem ali números importantes, principalmente em relação à receita tributária. A gente consegue ver uma queda grande de mais de 11 bilhões de reais de queda. Aqui, na verdade, não se configura uma queda real da receita tributária do Estado, mas sim uma alteração na metodologia de repasse que é feita aos municípios, da despesa constitucionalmente vinculada a cada um deles, até o exercício passado. O Estado fazia esse repasse mediante uma despesa orçamentária. Então, era arrecadada a receita. A gente tem uma fonte específica no orçamento para essa arrecadação, fonte de recurso 20. E, da mesma forma, fazia a despesa a favor dos municípios. Seguindo uma das orientações dos manuais da STN, a gente alterou um pouquinho essa metodologia, então, o Estado passou agora, a partir de 2022, a fazer esse repasse por dedução de receita e não mais por despesa. Então, a gente tem uma queda dos dois lados, na verdade. Para fins de resultado fiscal, é um resultado que não altera, ele é nulo, porque os mesmos 11 bi que estão caindo ali, acho que não é integralmente os 11 bi, a gente percebeu uma queda da receita tributária também, em decorrência da alteração das alíquotas de CMS, mas o grosso dessa queda é exatamente essa alteração de metodologia, que a gente vai conseguir ver também no slide seguinte, com a queda da despesa corrente em igual proporção. Então, acho que só para a gente, falando em grandes números, no ano passado, nessa mesma época, no segundo quadrimestre, a arrecadação era de 80 bi. Dentro desses 80 bi, mais de 10 bilhões eram referentes às transferências aos municípios. E, em 2022, também com oito meses de execução, a gente tem quase 77 bilhões, mas sem esses 15 relacionados ao recurso dos municípios. Pode passar, por favor. Como eu comentei do ponto de vista da despesa orçamentária, a alteração da metodologia também impacta aqui nas outras despesas correntes. Então, essa queda que a gente vê de 34 para 23 bi, é principalmente em decorrência da não realização de despesa para repassos municípios. E acho que um outro destaque importante nos números, a gente tem ali um aumento no período de mais ou menos 5 bilhões na despesa de pessoal, que é a maior rúbrica do Estado. Boa parte dela em decorrência do aumento que a gente teve vegetativo, que a gente tem mesmo dentro da folha, em cada um dos exercícios, e uma parcela ainda maior em decorrência do reajuste inflacionário que foi concedido aos servidores do executivo depois de alguns anos sem esse ajuste. Acho que pode passar. Então, a gente pegando essa situação de receita versus despesa, a gente lembra que ano passado, 2021, foi o primeiro ano que o Estado fechou com estabilidade orçamentária, estabilidade fiscal, com receitas e despesas basicamente com o mesmo valor. Foi um superávit de 103 milhões, pequeno dentro do rol de despesas e receitas do Estado, então por isso que a gente considera o equilíbrio. E considerando os números executados até o segundo quadrimestre de 2022, um superávit acumulado até então de 6 bi. Acho que é importante a gente reforçar aqui que, dentro do exercício, a gente acaba tendo esse superávit até pela questão do 13º, que ainda roda, a folha de 13º, que executa em novembro, dezembro, acaba reduzindo consideravelmente esse número positivo até então. E outra coisa importante que a gente tem aqui dentro é a questão da dívida pública também. No ano passado, a dívida vinha sendo integralmente empenhada ao decorrer do exercício. Em 2022, os empenhos estavam sendo realizados, mas foram cancelados a partir do eliminar do STF, da decisão do STF, sobre a não necessidade do pagamento por Minas Gerais. Então, isso também auxilia nesse número provisório de 6 bi positivo, que deve ajustar, a gente espera ir para algo próximo também da estabilidade até o final do exercício. Pode passar também, por favor. Um pouquinho sobre o resultado primário e nominal, então. considerando até o quadrimestre, segundo quadrimestre do ano passado, a gente tinha aí um resultado primário de 11 bilhões, para um nominal de 7,4. Para 2022, esse número cai um pouco, boa parte dele, pela questão da nossa queda da arrecadação, pela questão das alíquotas, que eu comentei brevemente anteriormente, e também pela questão do aumento da folha, que é a maior despesa do Executivo. Então, a gente tem aí, comparando quadrimestres, um número de resultado primário e nominal, até então, menor do que o que foi no ano passado. Em 2021, os resultados foram de 13 bi, o resultado primário do Estado, e de 7,3 bi, o resultado nominal, alterando um pouco até a nossa perspectiva de que até 2022 o nosso resultado nominal vinha sendo negativo, e agora a perspectiva é que a gente tente mantê-lo no campo positivo ao longo dos próximos anos. Esse quadro sobre o déficit previdenciário, a gente tem aqui, dentro do nosso Estado, uma dificuldade grande com a questão previdenciária, acho que não é uma situação vivida só por Minas Gerais, todos os Estados e a própria União vive essa questão do déficit previdenciário. Inclusive, tramitou nessa Casa, há alguns anos, uma primeira reforma da Previdência em Minas Gerais, que tenta reverter um pouco esse cenário deficitário. A gente está falando aqui que, em 2020, foi um déficit de 18,1 bilhão entre receitas e despesas previdenciárias que o Estado tem. No ano passado, no fechamento, a gente já consegue ver uma certa melhora em relação ao número de 2020, principalmente em decorrência da reforma que foi aprovada por essa Assembleia. E, até então, nesse exercício, a gente tem um déficit acumulado de quase 12 bilhões, um pouco pior do que o que foi acumulado nos dois primeiros quadrimestres do ano passado, muito em decorrência também da questão dos reajustes inflacionários que foram concedidos, que acabam impactando um pouco a questão previdenciária. Acho que o próximo slide é importante a gente mostrar e trazer a mudança da curva do déficit previdenciário que a gente vivia em Minas Gerais. A gente começou ali em 2018, mas se a gente pega os anos anteriores a esse exercício, a curva era ascendente, então, ano após ano, a gente tinha déficits crescentes da Previdência em Minas Gerais. E, em 2019, após a aprovação da reforma pela Assembleia Legislativa, a gente inverte essa curva e começa a ter déficits decrescentes a partir do ano de 2020, com uma perspectiva de estabilidade em 2022, em decorrência dos impactos que eu já citei. Pode passar, por favor? Sobre as despesas de pessoal em relação à nossa receita corrente líquida, da mesma forma, desde 2019, esse número vem reduzindo vertiginosamente, quando o governador Romeu Zema assumiu o Estado, o indicador era de mais de 60% de comprometimento da receita da receita corrente líquida pela despesa de pessoal, aqui pensando somente no Executivo, no Poder Executivo. De lá para cá, houveram sucessivas reduções desse comprometimento, chegando aí em 2000, no segundo quadrimestre de 2021, a gente fica abaixo do máximo previsto na LRF, que é de 49%, chegando no menor patamar no primeiro quadrimestre desse exercício, em 47,96%, também abaixo dos 49% previstos na LRF, mas ainda acima do limite prudencial de 46,55%, que é determinado pela lei. Nos dois primeiros quadrimestres, mais uma vez, a gente vê aqui um certo impacto, tanto da queda da receita, quanto da recomposição inflacionária e concedida, então a gente tem um pequeno aumento em relação ao que tinha sido apurado no primeiro quadrimestre de 2022. Aqui é apenas uma composição da despesa de pessoal, como que ela está hoje construída, então, nos primeiros oito meses desse ano, a gente tem os ativos e terceirizados com 27,1 bilhão, enquanto os inativos e pensionistas representam 24,2 bilhões aqui no acumulado de 12 meses, que é o que a gente utiliza para cálculo do nosso indicador da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pode passar. Sobre a dívida pública, também um indicador que vem melhorando ao longo dos últimos anos, em decorrência do crescimento da receita corrente líquida e do endividamento não tão expressivo, como a gente tinha anteriormente. Então, a gente sai de um terceiro quadrimestre de 2020 de uma relação dívida receita corrente líquida de 188,5% para 150,7... 149,7, desculpa, até o segundo quadrimestre de 2022. Então, aí, uma queda de quase 40% na nossa relação dívida receita corrente líquida. Trazendo um pouco sobre as execuções constitucionais e de forma ampla também, de saúde e educação, primeira educação, a gente tem um quadro um pouco acima que mostra que 2021 foi o ano que a gente mais realizou despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino. Aqui, historicamente, a gente alcançou 17,7 bilhões de despesas realizadas com esse gasto, com a educação. Aqui, só na parte constitucional dessa despesa, alcançando 26,12% de execução da receita de tributos e impostos, que fica aí 1,12% acima do mínimo constitucional definido, que é de 25%. E aí, importante, a gente perceber o quão expressivo é a despesa de pessoal na folha, a folha dentro da despesa total da educação. Então, no ano passado, de despesas efetivamente empenhadas de 14,4%, 10,4 bilhões foram realizadas com a folha da secretaria. E, pensando aí até uma perspectiva de 2022, ainda que a gente tenha essa queda da receita tributária em decorrência da redução das alíquotas de CMS, a gente ainda assim prevê que o Estado vai gastar aí pelo menos 1,2 bilhão em educação, além do que foi gasto no ano passado, aumentando aí mais ainda essa base e esse investimento na educação em Minas Gerais. Aqui é só o acompanhamento quadrimestre a quadrimestre do nosso índice, então, como eu comentei no ano passado, 26,12%, em 2020 o número fechado foi de 25,49 e até então no segundo quadrimestre de 2022 a gente tem uma execução de 24,1%, que é aí quase 4% maior do que a execução no mesmo período do exercício passado. Passando agora para os dados de saúde, da mesma forma como a educação, 2021 foi o ano com maior investimento em números absolutos na área da saúde, foram mais de 8,5 bilhões aplicados em ações e serviços públicos de saúde, a gente chegando em 12,55% de aplicação numa relação exigida pela LRF e pela lei complementar 141 de 12% das nossas receitas de tributos e impostos. Assim como ocorre com a educação, existe a previsão do Executivo de aumentar ainda para mais de 9 bilhões essas despesas em 2022 aproximadamente 9,3 bilhões é a nossa estimativa atual de gastos com saúde. E pode passar por favor nos comparativos em relação também aos quadrimestres anteriores. 2020 a aplicação de 12,29% no ano ano passado aconçou-se 12,55% e na comparação de quadrimestre que a gente tem até então de 2020 9,02% contra 8,3% que tinha sido aplicada no mesmo período do ano passado. sobre o estoque dos restos a pagar do Executivo a gente em 2020 foram inscritos 45,3 bilhões de restos a pagar em 2021 56 bilhões aqui é importante a gente ver a primeira parte do nosso estoque que é exatamente a dívida pública um crescimento aqui de 2020 para 2021 de mais de 10 bilhões em decorrência do não pagamento da dívida considerando que Minas estava sob efeito das liminares que concediam esse benefício de não pagamento a partir do momento em que houve a decisão do STF pela adesão ao regime a gente a gente realiza inclusive o cancelamento dos RPs de dívida que estavam escritos até então no último quadrimestre a gente tem o estoque de dívida de 14,4 bilhões contra 56 bilhões que estavam no ano passado é claro que a queda vertiginosa decorre muito da questão do cancelamento da dívida mas se a gente analisar as demais despesas como o pessoal MDE que é Manutação e Desenvolvimento do Ensino ações de serviços públicos de saúde o RP do Estado de uma forma geral reduziu bastante e importante salientar ainda que uma boa parte desse RP tem já lastro financeiro como é o caso de alguns reza pagar que serão financiados que estão sendo financiados com recursos do acordo com a Vale então existe recurso para poder pagar esse RP o RP com ações de serviços públicos de saúde foi objeto de um acordo realizado com os municípios então já existe um cronograma de pagamento desses valores até que sejam finalizados e quitada toda essa dívida com os municípios mineiros então acho que hoje a gente tem uma posição de RP um pouco mais sustentável do que a gente tinha anteriormente e aí aqui acho que é um dado importante que a gente tem que desde 2017 a geração de RP vinha sendo maior do que o que o Estado tinha capacidade de pagamento desses restos a pagar pagamento e cancelamento junto e em 2020 é o primeiro ano que essa curva se inverte a gente consegue pagar quase 4 bilhões a mais de RP do que foi inscrito e aí a gente começa aqui então a reduzir esse estoque com detalhe para 2021 que a curva só voltou a se cruzar novamente pela questão do RP inscrito de recursos do acordo da Vale que não foram integralmente pagos dentro do ano mas que como eu comentei tem lastro financeiro para serem pagos no futuro e se a gente descontar se esses valores da conta mais uma vez o estado teria pago 2 bilhões a mais de RP do que foram inscritos acho que de forma bem resumida era isso e aí a gente fica à disposição da comissão para qualquer dúvida que tenha surgido agradeço agradeço ao doutor Felipe pela exposição e ao mesmo tempo indago ao deputado Carlos Soares tem alguma pergunta questionamento a fazer sim senhor presidente muito bom dia Felipe muito bom dia Fábio que representam aqui tanto seplag quanto secretaria de fazenda eu gostaria de perguntar a respeito do impacto na arrecadação de forma um pouco mais detalhada em decorrência da redução dos tributos de combustível e energia elétrica que foram promovidos pelo governo federal em meados deste ano de 2022 vocês possuem um levantamento já do impacto na queda de arrecadação especificamente causado pela redução do ICMS do combustível e da energia elétrica para este segundo semestre de 2022 doutor Fábio vai responder a pergunta bom dia deputado Cássio a gente está fazendo uma análise pelo a gente entrou com a ação no Supremo sobre para a compensação das perdas a nossa a nossa decisão do Supremo ela permite fazer um comparativo do segmento e corrigido pelo IPCA até o momento a gente já a gente já obteve aproximadamente 2.8 bi de perdas que estão sendo compensadas na dívida da União corrigido sem a correção se eu não me engano ela está em torno de quase 2 bi desse valor nós repassamos a parte dos municípios então no momento que a gente faz a compensação 25% desse valor é repassado aos municípios e agora tem uma orientação do Tesouro Nacional de que 12% serão passados para a saúde tanto é que na nossa apresentação a gente já inclui essa previsão de 2.8 bi então esse é o valor corrigido nominalmente eu não tenho de cabeça mas geraria um pouco quase 2 bi mas isso nós estamos falando de compensação agora a perda de arrecadação a perda pela compensação a perda gera compensação então a gente tem hoje um crédito a compensar 100% da perda do segmento isso do segmento de combustível telecomunicação e telefonia aí a gente atualiza pelo IPCAE que é a decisão da nossa CO esse valor atualizado é 2.8 então nós temos compensado com a União e até janeiro a decisão da ACO do ministro Gilmar Mente permite a compensação até janeiro a partir de janeiro pela lei será via SEFEM o repasse com a União então a gente ainda está fazendo esses ajustes então oficialmente perda corrigida em torno de 2.8 a previsão vou passar aqui tem mais algum questionamento não eu vou aqui fazer uma síntese de perguntas são em torno de 5 ou 6 em que pese houve alguma mudança de metodologia aí do governo não é isso que ele disse em que pese isso tudo nós temos aqui as perguntas a fazer de uma maneira franca e também sem maiores problemas gostaríamos das respostas depois não sei eu tenho 5 ou 6 perguntas e se você quiser responder se for possível uma por uma responder tudo junto então tem aqui a primeira pergunta é o seguinte o governo do estado está fazendo algum esforço para rever a lei complementar federal 194 eu sei que já houve respostas aqui mas nós vamos talvez até superpor alguma pergunta aqui essa indagação então o governo do estado está fazendo algum esforço para rever a lei complementar federal número 194 de 2022 que reduziu o ICMS dos combustíveis cai na mesma e da energia elétrica tendo em vista seu impacto na receita já mais ou menos já respondeu é isso isso existe um grupo de trabalho de todos os estados com o Supremo Tribunal Federal que estão fazendo nesses estudos segundo tendo em vista que primeiro há o único benefício do estado com adesão ao regime de recuperação fiscal é a postergação do pagamento da dívida sendo que durante o prazo do regime permanece os mesmos encargos contratuais da dívida com a união ou seja não há benefício financeiro real b que as medidas previstas no regime para o equilíbrio das contas públicas podem ser tomadas pelo estado independente da adesão ou não ao regime ou seja o estado pode equilibrar suas contas sem a interferência do governo federal c que a eleição de um novo presidente abre a possibilidade de uma nova negociação da dívida em condição mais benéfica para o estado gostaria de saber se o governo estadual está reavaliando avaliando a necessidade de protocolar o plano de recuperação fiscal no ministério da economia nesse momento de transição de governo no plano federal são esses três itens A, B e C e perguntando sobre esse aspecto da dívida se eu não me engano foi o senhor que propôs a lei agora esqueci o número que era o do artigo 23 então como é a situação da dívida pública o estado tem um serviço corrente de aproximadamente 8,5 bilhões de reais e aquele passivo que o Felipe apresentou de 35 bi mais o desse ano pela assinatura do artigo 23 ele traz mais 2 bi por ano de serviço da dívida então hoje o serviço da dívida do estado seria para o próximo exercício 10,5 bilhões de reais na loa apresentado Felipe para 23 qual o déficit você lembra para 23 são 3,5 bi 3,5 bi de déficit com a dívida programada apenas para o artigo 23 ou seja a gente ainda teria mais 8 bilhões ou seja o déficit da loa seria aproximadamente 11 bi como que tinha sido anteriormente então o que o regime a situação da pergunta específica se a gente conseguiria equilibrar sem a ajuda do governo federal a resposta é não por conta do pagamento corrente da dívida pública esses 8,5 bi é que são o grande o grande cerne da questão que a gente não tem essa capacidade de fazer os pagamentos a dívida hoje da 9,4 cresceu para 28 bi durante o governo pelo não pagamento da pelo não pagamento da dívida isso foi exatamente para limpar exato a gente não tinha capacidade de pagar aqueles 8,5 bi e agora a gente está tendo esse pagamento já ajudou sim então a gente tem o benefício do regime é você fazer esse pagamento gradativamente então seria 2,2 bi no ano que vem e assim sucessivamente então o que está sendo tratado com o tesouro nacional foi por conta da liminar abriu-se as tratativas do calendário então a gente está respeitando o calendário foi solicitado a todos os poderes as informações do cenário base encaminhado para a STN então nós temos um cronograma alinhado com o tesouro nacional que está sendo cumprido sobre um próximo governo realmente a gente não eu não eu não posso informar sim que a gente está discutindo sim sempre pauta entre os estados que participam do regime e todos os outros possíveis revisões da lei mas eu não posso informar se teria ou não sim a gente está cumprindo um cronograma acordado com base na liminar aqui então vem a terceira pergunta o estado finalizou o exercício 2021 com 24,56 bilhões em caixa não sei se esses números batem com o de vocês e com restos a pagar que totalizam 58,87 bilhões deste valor 24,47 bilhões não se referem a dívida trata-se de valores que o estado deve a seus fornecedores e que não quitou mesmo tendo recursos em caixa porque o estado não o fez sobre disponibilidade de caixa esse valor é de todo o estado incluindo os poderes então a gente teria aí de cabeça agora eu não ter esse número então a gente tem que retirar a parte relacionada aos poderes temos também a parte da como o Felipe apresentou da Vale os recursos da Vale que dependem do acordo como foi feito por exemplo a maior parte é o anexo de segurança de segurança hídrica que prevê um aporte na Copasa porém está sendo discutido com o Ministério Público e Defensoria a melhor forma de fazer esse aporte então dentro da disponibilidade de caixa apenas é um termo contábil que está dizendo o estado não tinha esse valor em caixa nós temos do Rés a Pagar como foi apresentado tirando a dívida atualmente em torno de 14 bi 6 bi são do acordo da M&M Saúde que já está equacionado 3 bi de recursos vale que tem disponibilidade de caixa e os outros os demais eles são sendo tratados conforme a necessidade conforme a capacidade de pagamento então dentro daquela curva que a gente apresenta de 10 bi de pagamentos do ano aí eu teria que fazer um estudo mais detalhado grande parte ele é quitado e fica o estoque do ano anterior então assim é dentro da capacidade a gente vive um momento de incertezas era por conta da dívida é por conta agora da 194 mas não existia na data esse valor de disponibilidade de caixa esse valor 24 bilhões não isso era de todos os poderes acumulados e grande parte tem recursos de convênios vinculados que estão aplicações específicas recursos de saúde educação que são os RPs por exemplo que são quitados no início do ano então ali tem série de vinculações que estão naquele valor no balanço do estado quer dizer que não bate essa informação que a gente tem presidente a informação na verdade ela está correta acho que o que é importante a gente frisar é que não são 20 24 bilhões que estão disponíveis para pagamento a gente tem dentro desses 24 bilhões uma parcela que é de recursos dos poderes então que fica a cargo de cada um dos poderes para quitar os seus próprios RPs ou para execução em exercícios futuros a partir do superávit financeiro a gente tem recursos da Vale que eu não posso utilizar em outro objeto que não seja os projetos que estão aprovados dentro do acordo da Vale em outras instâncias que a gente tem eu tenho recursos de convênio com a União que eu não posso gastar com outro objeto também mas assim eu tenho coisas dentro desse RP que são do trâmite orçamentário normal a gente tem um fluxo de pagamento de despesa orçamentária que exige que eu faça o empenho para a reserva orçamentária e logo em seguida recebendo o serviço ou produto liquidação e pagamento dele todas as minhas despesas de custo e manutenção da máquina que eu faço o empenho em dezembro eu por por uma questão de fluxo natural eu só pago em janeiro mesmo então é a conta de água da escola que eu tenho que fazer reserva orçamentária antes então eu faço ela dentro do mês de dezembro mas que a conta de fato só chega para eu pagar em janeiro então isso é inscrito em resta pagar e logo no início do exercício seguinte esse valor é pago a mesma coisa acontece com a folha de pagamento que é empenhada em dezembro a folha de dezembro mas é paga no início de janeiro ela também é inscrita em resta pagar também está dentro desses 54 bilhões se não me engano de valores que aparecem no nosso réu então o resta pagar ele tem toda uma questão de não só de fluxo orçamentário natural da despesa e a disponibilidade de caixa tem questão de vinculações ela não está disponível para utilização da forma como o executivo quer a gente tem hoje pensando no ano fechado assim o exercício como todo ano passado mais de 3 bilhões de recursos que entraram no caixa foram só de recursos da Vale como o Fábio mencionou a gente tem um projeto de segurança hídrica para o qual ingressou 2 bilhões de reais no caixa e que o Estado não pode usar para pagar nenhum outro fornecedor que não seja o projeto de segurança hídrica então ele aparece como disponibilidade aparece também como resta pagar e no momento que tiver todos os acordos que estão sendo feitos com o Ministério Público com a própria empresa e etc esse valor vai ser baixado vai ser quitado tanto da disponibilidade quanto do nosso estoque de RP então acho que assim não é que os números estejam errados é que não é uma análise tão simples e fria assim de que o dinheiro está ali pode pagar o que eu quiser com ele bom vamos passar para a quarta então na quarta pergunta a estimativa de novas renúncias de receita para 2022 de acordo com a LDO para esse exercício era de 121 mil reais no entanto a previsão para o próximo exercício segundo a LDO de 2023 é de 4,67 milhões o que corresponde a um aumento de 3.775% a que se deve esse aumento na concessão de novos benefícios fiscais em um cenário de crise justamente quando o poder executivo empenha esforços para abrir a para aderir ao regime de recuperação fiscal deputado Eli infelizmente essa eu não vou conseguir responder porque não é da minha área do tesouro é na receita mas eu vou pegar as informações e repasso para o senhor posteriormente pois não está ok depois então informa a nossa comissão eu fico no aguardo muito obrigado e em seguida nós vamos com a quinta pergunta se compararmos a evolução da despesa de custeio do estado de segundo semestre desse ano do segundo semestre desse ano com a do mesmo período do ano passado verificamos um aumento de 14,51% aqui está entre parênteses o seguinte o custeio passou de 15,67 bilhões para 17 parece que você disse isso aí já em torno de 2 bilhões acima acima da inflação portanto acima da inflação estas despesas se referem a aquisição de material de consumo pagamento de diárias subvenções e outras parte significativa dessas despesas são controláveis por que o governo não as controlou adequadamente nesse cenário de crise porque passamos esse adequadamente aqui é lógico é questão de visão de cada um então essa seria a pergunta se quiser a gente lê de novo eu só não vou conseguir conferir os números exatamente presidente mas a gente tem uma situação de algumas despesas mencionadas que o senhor colocou que estão inseridas na pergunta como é o caso de diárias de viagem combustível todo mundo sofreu com isso não foi só o estado a gente teve um aumento do valor da commodity que impactou a vida de todo do mundo inteiro não vou nem falar que é só do mineiro do brasileiro porque foi no mundo inteiro que isso aconteceu diária de viagem a gente tem esse ano talvez o primeiro ano em que o estado volta a a executar um orçamento sem todas as restrições que a gente viveu de pandemia nos últimos exercícios então é naturalmente que a gente tenha um maior número de deslocamento mesmo eu não vou conseguir entrar nos números específicos da presidente mas a gente tem assim olhando muito rapidamente pelos números a gente tem um crescimento das despesas de despesa corrente principalmente nos condicionais saúde e educação a gente tem hoje uma situação em Minas Gerais que a gente tem o compromisso de aplicar os mínimos condicionais que estão que estão definidos na legislação então o estado trabalha desde o dia primeiro de janeiro para poder fazer os 12% na saúde os 25% na educação e isso cada ano que passa a gente consegue antecipar e planejar de uma forma melhor esse gasto a gente viu que na minha apresentação deu para perceber que em relação ao segundo quadrimestre do ano passado tanto saúde quanto educação executaram percentualmente mais e com certeza executaram absolutamente mais do que foi nos exercícios anteriores e isso comparando-se só os quadrimestres talvez possa parecer um aumento muito grande mas como eu comentei a gente tem trabalhado e se planejado cada vez mais para que o estado consiga desde o primeiro dia do ano ter a certeza daquilo que quer fazer a gente não viveu o que a gente já viveu em anos anteriores de ter que empenhar volumes absurdos em saúde e educação no final do exercício só para cumprir índice e isso não se transformar em uma política pública efetiva lá na ponta para o cidadão então a gente tem se antecipado acho que se os números forem quebrados a gente vai conseguir ver que saúde e educação é uma parcela boa disso que foi executado a maior já em relação ao quadrimestre do ano passado e a nossa expectativa é que a gente mantenha sim principalmente nos condicionais para os próximos exercícios porque quer dizer que o planejamento está indo está indo bem eu entendi que isso foi de fato uma visão preventiva acima da inflação mas do ponto de vista preventivo esperando mais inflação certamente apesar que essa 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 é a nossa preocupação que está falado agora vem a pergunta sexta no que se refere a aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde o estado finalizou 2021 com disponibilidade de caixa de 3 vírgula 67 milhões no entanto tinha obrigações que totalizavam 7,8 bilhões olha aqui aqui disponibilidade de caixa de 3,67 milhões diante de uma obrigação que totalizava 7,8 bilhões mesmo com déficit de 7,08 bilhões foram empenhados 784 milhões o que resultou em uma deficiência de caixa de 7,86 bilhões apesar de a lei de responsabilidade fiscal da lei complementar federal número 141 de 2012 não permitir o conto de tais despesas restos a pagar sem disponibilidade de recursos de caixa de recursos vinculados quer dizer não tinha não tem disponibilidade de caixa de recursos vinculados no mínimo constitucional verificamos que elas entraram no índice tendo em vista que o tribunal de contas do estado de minhas gerais apontou esta irregularidade em contas anteriores gostaríamos de saber se o mesmo procedimento será adotado neste exercício deputado eu confesso que eu fiquei um pouco perdido no meio da pergunta aqui com os números vou tentar fugir um pouco deles quer que repete não vou tentar fugir um pouco dos números e falar um pouco de recursos vinculados falar um pouco em relação a como está sendo tratada a questão de ações civis públicos de saúde acho que em relação aos últimos exercícios se não me engano 2022 foi o primeiro exercício em que o próprio relatório de contas de análise de contas do tribunal de contas do estado de minhas gerais não colocou nenhum tipo de ressalva em relação a esse item exatamente porque existia disponibilidade de caixa para fazer o pagamento daquilo que era que estava sendo incrementado de resta pagar dentro do ano de 2022 é claro que o estado carrega um passivo grande a gente viu aqui na apresentação que são eram mais de 7 bilhões de passivos herdados principalmente com os municípios como eu comentei são passivos que já estão no fluxo de caixa hoje para serem quitados foi assinado o acordo com os municípios com a interveniência do TJ se não me engano não é Fábio que deve dar solução para esses 7 bilhões nos próximos anos o que houve de novas inscrições de resta pagar dentro do ano como eu comentei a gente tem a execução natural da despesa então boa parte daquilo que a saúde empenhou e não chegou a executar dentro do ano de 2021 muito provavelmente já foi executado ainda no ano de 2022 deixa eu ver se eu consegui falar mais ou menos por tudo é porque assim os números fica um pouco complicado a gente falar exatamente dos números até porque foi muito número mas acho que de uma forma geral como que o Estado tem trabalhado com a sistemática do resto a pagar é isso o Fábio pode até falar um pouco melhor sobre a questão da disponibilidade de caixa para os condicionais mas desde o ano passado o Estado já trabalha com a disponibilidade específica para os condicionais então dificilmente a gente vai viver situações passadas de que a gente fazia empenhos e não tinha disponibilidade suficiente para cumprir os restos que estavam sendo inscritos para a saúde e educação então acho que fazendo a resposta final que acho que o ponto principal foi esse o Estado planeja voltar a não ter disponibilidade a resposta é não o Estado trabalha para que tenha sempre disponibilidade no final do exercício para financiar o que ficar inscrito de resto a pagar tanto de ações de serviços públicos de saúde quanto de manutenção e desenvolvimento do ensino complementando presidente a gente está trabalhando para fazer não pago os 25 e os 12% o que não consegui como o Felipe falou existe um trâmite orçamentário principalmente de dezembro a folha que a gente paga no quinto dia útil de janeiro ela vai ter ela tem essa disponibilidade o fundo estadual de saúde ele tem uma conta específica e que é reconhecida pelo CIOPS que é o sistema federal e que em caso de não cumprimento atingimento de índice as transferências federais são bloqueadas no valor do não atingimento a gente teve esse caso de em 2019 pelo não cumprimento em 2018 tivemos um valor bloqueado tivemos que reaplicar e não tivemos esse caso nas contas de 19 e 20 e 21 então assim a disponibilidade do fundo estadual de saúde ela é garantida e como o Felipe falou o RP de saúde ele está equacionado na parte do acordo da MM dentro de um cronograma já foram pagos aproximadamente 900 milhões se não me engano 400 ano passado 400 a gente já começou a fazer os pagamentos corrente e vai perdurar se não me engano por mais seis anos conforme o acordo de qualquer forma as perguntas foram respondidas lógico que muitas vezes não se encontra as ideias que tem metodologia que alterou e essa situação toda aí da covid a gente entende mas eu entendo também que a dívida pública ela não foi construída por um governo ela é histórica e isso ainda parece que o próprio governador não percebeu isso ou não quer perceber isso aí eu tenho que falar para vocês porque eu sinto isso a dívida quem pega o governo pega uma dívida histórica isso aí o Brasil foi no FMI para isso e nós estamos vivendo essa situação mas isso não queremos aqui apontar culpado nem nada só que tem que ser interpretado ao longo da história sem história principalmente história de matemática matemática geometria tudo isso aí e é exato então não tem como devagar sempre no aspecto de passar a culpa para um ou para dois não estou defendendo o anterior estou defendendo todos mas deveria fazer justiça também falar que a dívida é histórica e tem esses desencontros pequenos mas está saneado aqui porque a nossa missão é essa conjuntamente eu pergunto a deputada da Soares que quer fazer alguma intervenção não havendo eu quero agradecer muito a disponibilidade de vocês comparecendo aqui e tudo na boa condição de a gente construir as pontes de entendimento de executivo de legislativo enfim não digo harmonia mas a compreensão dos três poderes essa é a nossa missão aqui agradecer imensamente pela competência de vocês e também a explicação e cumprida a finalidade da reunião nós agradecemos a presença de vocês dos que estiveram à distância do vice-presidente do vilhante deputado Carlos Soares e determinamos a lavratura da ata agradecemos e encerramos nosso trabalho muito obrigado pela presença obrigado a E aí